E aí, gente, bora recordar essa festa linda que foi o Grande Vale Faz a Festa? Pois é, e lembrando que dia 14 de junho, a partir das 12 horas, acontece a live solidária Grande Vale Faz a Festa. E é muito importante você se inscrever no nosso canal. Então assista o vídeo, depois não deixe de dar um like e se inscrever e também ativar o sininho para você receber as notificações. É isso aí, moçada, nós, Marcelinho de Lima. E eu, Camargo, estamos aqui para dar os parabéns. A rádio para nós, na verdade, não é uma rádio, é uma mãe para a música sertaneja de Marcelinho. Parabéns, Grande Vale. Solta a mão! Sem olhar, sem pensar, não pode É o lugar que se chama solidão Chego a pensar E você se esconde da minha paixão Você é que sabe Com medo de me encontrar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de aplausos Quem gostou de mandar a mão lá em cima, bate em cima e dá um grito! Obrigado, gente! Esses caras são demais também, hein? Te amaram foi um erro A caí de Alexandre! Te amaram foi um erro Quero ouvir vocês, tá? Te amaram foi um erro Quero ouvir vocês, tá? Eu te amaram foi um erro Se a paz não vai precisar Por você é meu medo Nas loucuras que eu já fiz Por vocês tão sofrer Mas te amaram e faz feliz O amor é nosso medo Cuidado de um céu Esperando alguém cair Vindo de se cair Seu amor é nesse Estreio ronhoso Salvado e gostoso Demais O amor é Certo, quente, acente E contente Mas a gente se servir Envolir, repetir Seu amor é o jeito bom Que viveu, eu não vou Te esquecer nunca mais Seu amor é o jeito bom Que viveu, eu não vou Te esquecer nunca mais